Duas feras, hein, que legal. Fala, Marcelo Cabral, o Jair Mané chegando. Bom, né, semana boa pra gente refletir sobre tudo isso. Legal demais, boa tarde, Polito. Abração pro DJ Almir Henrique, né, fera demais. E conhecendo agora o pequeno dele ali, a turma no basquete, o Almir tem que melhorar o arremesso, né? Tá meio ruim do arremesso, Pedro ensina pra ele. O Pedro já assistiu, ele que tá vendo o álcool. É verdade, é verdade, é verdade. Legal demais. Ó, hoje um Jair Mané bastante esportivo, tem surf, tem futsal, tem muita coisa legal e tem música também, vamos começar? Figueiredo entrou em campo ontem, né? Tivemos o fechamento da penúltima rodada da primeira fase da Série C. O Figueirense foi até João Pessoa, encarou o Botafogo da Paraíba e acabou atingindo a classificação matemática. Conseguiu os pontos que precisava para se garantir na próxima etapa. Vamos conferir como foi. O Bertan fez um bonito lançamento para Jean Silva, que abriu o placar. E a Gutelli chutou colocado no canto do goleiro Wilson e empatou para o Belo. E terminou assim no estádio Almeidão, Botafogo da Paraíba 1, Figueirense também 1. Figueirense tem mais uma partida para fechar a primeira fase ainda no final de semana, mas já está garantido na fase 2 da Série C. Vamos direto agora para a Biblioteca Municipal do bairro Bela Vista conversar com o nosso comentarista esportivo, o Fábio Machado. Data, Fábio, agora o passaporte está carimbado para a próxima fase, né? Olha, Manchão, o empate garante matematicamente a classificação, claro, né? Mas apesar disso, eu já vinha dizendo aí que há muito tempo, né? Duas rodadas o Figueirense já tinha garantido a sua classificação, pelo menos virtual. Mas agora, já que está definido matematicamente, agora com mais tranquilidade, o Figueirense recebe o ABC, o técnico Júnior Rocha pode trabalhar melhor essa situação e preparar, porque no quadrangular, meu amigo, aí serão grandes jogos. Então, torcedor do Figueirense, já comece a preparar o seu coraçãozinho, porque o que não vai faltar daqui para frente até o final da temporada no Brasileiro são fortes emoções. Valeu, Fábio! Hoje tem Catalinense pela Série B em campo, CSA e Brusque se enfrentam às oito e meia da noite no estádio Rei Pelé. O time do Vale ocupa, no momento, a décima quarta posição, tem 25 pontos. Já o time Alagoano está na zona de rebaixamento. Dessa décima sétima colocação com 20 pontos. Amanhã a gente mostra aqui no Balanço Geral o que de melhor rolar nessa partida. Ó, no sábado, na partida do Havaí contra o Corinthians, falando agora de Série A, a NDTV Record TV realizou uma ação de solidariedade em parceria com o Havaí e conseguiu arrecadar cerca de 500 peças de roupas com uma etapa aí da campanha do agasalho lá na ressacada. Neste ano já foram arrecadadas mais de 1 milhão e 500 mil peças. Você pode participar, pode doar roupas novas e usadas, cobertores, luvas, tocas e acessórios ainda em bom estado de uso. Doe roupa, doe amor, procure aí. Se não foi na ressacada, perdeu essa oportunidade, não tem problema. Entra lá no ND+, procura onde estão os postos de coleta, né? Onde você encontra uma caixinha como essa e faça com uma gurizada aí, torcedora do Havaí. Doe roupa, doe amor também. Legal demais, ó. Cristiúma recebeu o Guarani de Palhoça pela partida de volta das quartas de final da Segundona Catarinense. O Tigre já havia vencido o confronto de ida e confirmou a vantagem, vencendo novamente. Vamos aos gols. Igor deu uma meia bicicleta para fazer 1x0 para o Cristiúma. Kaique chutou forte e ampliou para o Tigre. Após cobrança de falta, Guilherme, de cabeça, descontou para o Guarani. Final, Cristiúma classificado 2, Guarani de Palhoça 1. Parabéns para o Tigre. Na próxima fase, o Cristiúma enfrenta o vencedor de Nação e Caravage. Esse jogo só acontece no final de semana. Lembrando que no jogo de ida, o Nação venceu por 1x0 a equipe do Sul do Estado. Hoje tem futsal, série ouro. Blumenau recebe o Tubarão no ginásio do Complexo Esportivo do SESI, às 7h30 da noite, lá em Blumenau. A partida é válida pela sexta rodada do turno. Blumenau é o vice-líder da competição, com 27 pontos na tabela. Já o time do Sul do Estado é o sétimo colocado, com 10 pontos. Lembrando que você pode assistir ao jogo ao vivo, com imagens lá no portal ND+. Só acessar na hora do jogo, minutos antes, para acompanhar essa partida de futsal entre Blumenau e Tubarão. Das quadras para as ondas, o surfista brasileiro João Chianca, o Chumbinho, conquistou o vice-campeonato nas ondas de Huntington Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos. No Vans US Open of Surfing, era o nome da competição. O evento válido pela World Surf League Challenger Cities, competição da divisão de acesso à elite do surf mundial. A galera do surf não gosta desse termo, mas é uma espécie de Série B do surf mundial. Na bateria final, o Chumbinho foi derrotado pelo havaiano Ezequiel Lau. Mesmo perdendo o título, João Chianca entrou na lista dos 10 surfistas que vão para a primeira divisão em 2023. Essa lista ainda tem os catarinenses Alerro Muniz e o manezinho Matheus Erdi, mas é claro, em cada etapa essa lista dá uma mexida. Por enquanto, três brasileiros vão entrar na elite do ano que vem, estão no G10. Hora de música no Jaé Mané. Universo em Ti é um novo som e clipe do músico e compositor manezinho Daniel Bordin, que agora está em carreira solo. Ele que é também integrante das bandas Plugados e da Big Pop Show. Nesse clipe, uma pegada a pop rock. Uma canção que fala sobre amor e saudade, chegadas e partidas, sobre corações e revoluções. Então, aumenta o som e confere aí essa novidade. Legal, Daniel Bordin, que já vem numa pegada rock nas bandas que ele toca, mas aí eu percebo que ele acrescentou ali um pouquinho de pop rock também. Acho que...